O Black Shark 2 Pro, ele conta com duas câmeras traseiras, uma de 48 megapixels e uma de 12 megapixels. Uma câmera frontal de 20 megapixels, fast charging e som estéreo. Então, gente, esse celular está incrível. E ele é tão incrível e tão procurado que ele lançou no dia 2 aqui na China. Inclusive, vocês podem ver que essa caixa está sem plástico. Isso porque eu comprei ele no dia 2, umas 10 horas da manhã, quando começou a vender. E eu recebi ele lá pelas 6, 7 horas da tarde, tá? Foi muito difícil de conseguir esse celular. Inclusive, eu estava querendo ele na cor preta. Porém, deu 10 horas na hora que começou a vender, menos de segundos acabou tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. E aí, eu tive que comprar o Ice Grey. E também o Ice Grey, gente, coisa assim de minutos, acabou tudo. Mas assim, coisa de meia hora depois, já tinha mais de 200 mil reservas. Eu não sei exatamente quando eles vão lançar o próximo lote, mas já também está praticamente tudo vendido. Esse é um celular que está vendendo que nem água aqui na China e não tem previsão para a versão global. Inclusive, nesse anúncio, eles estavam vendendo a parte esquerda do controle. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei também a parte esquerda do controle. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver abrindo a caixa, mas falta comprar a parte direita. Então, provavelmente vai ter mais um vídeo mostrando os acessórios. E eu vou fazer um vídeo também em review, assim, aí já mostrando a situação do dia a dia. Utilizando ele lá fora, etc. Essas coisas que vocês gostam de ver. Então, já deixa um like aí nesse vídeo. E não se esqueça, gente. Por favor, quem puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço demais. Ah, então, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que a vendida da caixa está sem plástico, né? Eu recebi essa caixa no mesmo dia, lá pelas 6, 7 horas da tarde. Inclusive, eu vou mostrar agora para vocês aqui uma tela que eu tirei do print screen do meu celular. Vocês podem ver que essa caixa veio de outra cidade. E o bom aqui na China é que eles mostram quem é que está com o seu pacote. Inclusive, vocês podem ver aqui nessa tela que tem o telefone do entregador, tem a foto do entregador. Se acaso, de repente, vocês tiverem algum problema, alguma coisa, vocês podem entrar em contato com eles. E na hora que vocês estão pesquisando onde está o seu pacote, mostra exatamente onde esse entregador está. Nesse caso aqui dessa tela, vocês podem ver que o entregador já estava perto da minha casa. E sempre mostra, assim, em tempo real, as entregas, onde eles estão e tudo mais. Então, aqui na China não tem nenhuma desculpa. As entregas são boas porque eles não podem ficar falando aí, ah, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Não, porque nós conseguimos ver tudo.